Oi, crianças! Vou contar pra vocês uma coisa. Fica lá atrás, Laís. O Papai Noel tá vindo! O Papai Noel tá vindo! O Papai Noel vai dar presente pra vocês. Vai lá, dá abraço ao Papai Noel. Vai lá, dá abraço, Lula. Você que é a... Vai? É. É, Lula. Pega, Lula. Aqui, mamãe. Você ganhou, pô. Aqui, mamãe. Tchau. Tchau, obrigada, viu? Obrigada, tá? Obrigada, vocês também. Você ganhou! Abre, mamãe. Eu ganhei a grande. Você ganhou um presente grande? Eu ganhei o Pequedo. 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 Eu ganhei o Pequedo.